Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na noite da última terça-feira no cruzamento das avenidas Dom Pedro II com a avenida Jorge Teixeira, próximo a Rodoviário, no bairro Embratel, em Porto Velho. Segundo informações, o motociclista seguia aqui pela rua Dom Pedro e teria avançado no semáforo vermelho, colidindo com a caminhonete que seguia pela avenida Jorge Teixeira, sentido o aeroporto. Outro veículo também ficou envolvido, que vinha aí logo atrás. Com a forte colisão, o motociclista caiu ao solo, tendo diversas escoriações pelo corpo e há suspeitas também de fratura. Uma equipe do SAMU foi acionar aqui para o local, realizou os trabalhos de primeiros socorros e em seguida encaminhou o rapaz até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. A Polícia Rodoviária Federal também estava aqui no local para fazer o registro da ocorrência. Nos dois veículos, tinha dois casais. Ambos não ficaram feridos. As imagens são de Osnaldo Alencar e John Silva, do plantão de polícia. O retrato é realidade sem retoques. Obrigado. 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 Obrigado.